Só estou passando aqui bem rápido antes de começarmos as notícias do dia para vocês aposentados para avisar que o novo cartão benefício dos aposentados e pensionistas já está liberado para o pré-cadastro. Tanto para beneficiários do INSS como aposentados e pensionistas, BPC Loas e também para beneficiários do Auxílio Brasil. Você já pode acessar o link que vai estar aqui na descrição da nossa live para garantir o seu pré-cadastro do novo cartão benefício. Estamos chegando hoje com mais notícias para todos os aposentados e pensionistas do INSS do Brasil inteiro. A maior e a melhor notícia finalmente acaba de sair essa semana, data de liberação do novo cartão dos aposentados. Nós vamos conferir agora novas informações sobre o cartão benefício do INSS com data de aprovação, valores e tudo que você, meu amigo e minha amiga, precisa saber sobre essa nova modalidade, sobre a liberação desse dinheiro para vocês, para todos do INSS. Por isso, como eu falei, estamos chegando hoje com as principais notícias e informações do dia referente ao seu benefício. O editor pode colocar na tela, saiu agora a data de liberação do novo cartão benefício do INSS. A gente vai conferir as últimas notícias, as últimas novidades dessa informação maravilhosa que pegou todo mundo de surpresa. O presidente Bolsonaro finalmente sancionou a lei, a MP 1106. E você vai ver agora quem é que tem o direito de receber os valores do novo cartão benefício, dos aposentados e pensionistas. Por isso, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês em mais uma live. Obrigado pela companhia e, claro, convidar você que ainda não faz parte aqui do nosso canal, que ainda não é inscrito. Se inscreva, ative o sininho das notificações, porque assim você recebe todos os dias as últimas notícias sobre o seu benefício. Beleza, pessoal? Aproveita também para comentar aí embaixo de onde você nos acompanha, de qual canto do Brasil você está assistindo. E bora lá que a live de hoje está muito mais do que especial, como vocês já puderam acompanhar. Vamos para as notícias e, editor, pode soltar a vinheta de abertura. Meus amigos, estamos de volta, pessoal, prontos para iniciar mais uma live. Agora a gente vai dar prosseguimento aqui às informações. Vamos falar de coisa boa, finalmente de novidade especial para aposentados do INSS. Se o presidente Bolsonaro sancionou a nova lei, mas antes eu tenho um recado importantíssimo para você que está precisando de dinheiro. Olha só. Você está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira? E quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados? Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desta live e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Não perca tempo, tem uma grande promoção para você que é inscrito aqui do nosso canal. Então, corre lá e aproveita. Certo, pessoal. Agora sim, vamos lá. Novas informações sobre o novo cartão benefício do INSS. Vamos acompanhar as diversas informações sobre o novo cartão que garante 5% a mais em margem consignado, tá? Vamos acompanhar a data da aprovação para o novo cartão, valores, como vai funcionar e muito mais. O presidente Bolsonaro já converteu em lei a medida provisória que aprova o aumento de margem e libera o novo cartão benefício para aposentados do INSS. Olha só, qual é o valor do novo cartão benefício? O valor do cartão de benefícios variará, então, conforme o valor dos benefícios do segurado. Assim, quem ganha um salário mínimo poderá sacar até R$ 1.164 com o cartão. Além disso, seu limite de crédito gira em torno de R$ 490. O cartão tem uma taxa de juros de 3,06% e os prêmios do cartão são decididos da renda ou benefícios mensais do segurado. Resumindo, temos um valor de até R$ 60,60 por parcela do cartão benefício, tá bom? A dúvida que muitos têm, né, pessoal, que eu acompanho aqui nos comentários e eu vejo que o pessoal realmente comenta aqui com dúvidas é de quem poderá receber, quem é que tem direito a essa nova modalidade e como que vai funcionar agora esse novo cartão benefício. E olha que informação importante que eu consegui para vocês. É um pouquinho grande, mas está na tela aí, vocês vão acompanhar, que explica bem certinho tudo, tá? Graças à conversão da medida provisória R$ 1.106 para aposentados, assinada pelo presidente Bolsonaro, os aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Loas poderão acessar um novo cartão de crédito. Consequentemente, os novos cartões de crédito liberarão 5% da margem alocada para esses grupos. Então, eles passarão a ter uma margem de entrega de 45% do total. Resumindo, margem de 35% para crédito consignado, margem de 5% para o cartão de crédito consignado e margem de 5% para o novo cartão benefício INSS. Essa é uma das medidas que o governo está tentando oferecer para reduzir o impacto da crise do coronavírus em nosso país e também no mundo inteiro, como a gente sabe, né, pessoal, alastrou e infelizmente devastou as finanças aí de muitas famílias. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou nessa semana a Lei 14.431 de 2022, que libera todas essas mudanças na margem que foram citadas acima sobre o empréstimo consignado e sobre o cartão benefício. Portanto, de acordo agora, olha só, com informações do Data Preve, o INSS e o Ministério da Cidadania estão organizando as regulamentações e a data estimada para a liberação do novo cartão benefício do INSS é para o dia 15 de setembro, tá, pessoal? Repito, de acordo com informações do próprio Data Preve, o Instituto Nacional do Seguro Social e o Ministério da Cidadania estão juntamente organizando agora as últimas regulamentações, né, o que precisa, o que está faltando para o novo cartão benefício, a data que foi estimada para você poder fazer. Então, a solicitação oficial do seu cartão, né, a data estimada para a liberação do novo cartão benefício do INSS é no dia 15 de setembro. Então, nós já estamos quase aí, perto da data de liberação, falta pouco mais de um mês para você aposentado ou pensionista poder fazer, então, a solicitação do seu cartão de crédito. Mas, claro, pessoal, você pode já fazer agora a solicitação do pré-cadastro, ou seja, você vai deixar aí seus dados, suas contas, seu e-mail, para fazer o seu pré-cadastro e deixar reservado o seu cartãozinho lá para quando for liberado, então. A estimativa é dia 15 de setembro, claro, a gente não tem certeza se vai realmente ocorrer a liberação justamente no dia 15 de setembro, a gente recebeu informações que pode ser até mesmo antes desse dia ou, claro, né, pessoal, poder demorar um pouquinho mais, passar, então, desse dia 15 de setembro. A média estimada, né, a data estimativa é 15 de setembro, então, para você aposentado, para você pensionista poder fazer a liberação do seu novo cartão benefício do INSS. E aí, gostou da informação, pessoal? Comenta aqui embaixo. E agora, queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista do INSS, você que busca por empréstimos consignados ou até mesmo busca por uma maneira de utilizar o seu celular para gerar uma renda extra de R$150 a R$500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então, corre e acesse o link aqui na descrição, onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito do nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, ddd5499713940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza, será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.